Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 25 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Arrumar seu espaço terá um efeito curativo estranho esta manhã, querido Libra, enquanto a lua de peixes manda um beijo para Plutão. Você também terá a chance de desapegar do seu coração, desde que aceite e libere qualquer prezo emocional que o esteja arrastando para baixo recentemente. Felizmente, uma energia harmoniosa secará assim que Luna migrar para Ares, ativando o setor de seu mapa que rege o amor e o equilíbrio. Boas vibrações continuarão a fluir esta noite, quando a lua forma Júpiter e o Sol, incentivando você a se divertir, ser criativo e investir nos relacionamentos que mais importam. Ideias criativas podem surgir enquanto você atravessa os reinos dos sonhos, querido Libra, graças a uma aliança tripla entre a lua de Aquário, Saturno e Vênus no início desta manhã. Certifique-se de observar todos os momentos de brilho que pousam em sua psique, especialmente se você se sentir inspirado para criar. A vibração mudará assim que Luna fizer sua estreia em Peixes, pedindo que você se concentre na saúde e no bem-estar. Trabalhe com essa energia verificando seu corpo e alimentando-se com muitos alimentos nutritivos e líquidos hidratantes. Cuidado com atenção mais tarde esta noite, quando Luna se enfrentar a Marte, ameaçando desencadear conflitos e lutas pelo poder. Você e seus amigos estão no lugar certo para descobrir coisas hoje, com seu cérebro liderando o caminho. Toda essa boa energia é perfeita para juntar todas as pistas que você tem encontrado ultimamente. Você está com um humor extrovertido e exuberante. Várias oportunidades em várias frentes se abrirão à sua frente e você está mais do que pronto para aproveitá-las ao máximo. Seguir seus instintos hoje pode levar a grandes coisas tanto em suas finanças quanto em sua vida pessoal e relacionamentos. O dia vai ser cheio de eventos e você vai aproveitar cada momento. Os trânsitos de hoje favorecem pedir o que você quer e apresentar as suas ideias, querido Libriano. Você está em um bom lugar para se relacionar com alguém de quem gosta. Colocar um novo giro nas coisas pode mudar tudo de uma maneira boa. Alguém pode ajudá-lo, dando-lhe um impulso de confiança bem-vindo. Seu apelo recebe um impulso real, principalmente em relação às suas ideias criativas, inteligência e cordialidade. Você pode estar deixando arrependimentos ou ressentimentos para trás. Pode ser um momento para buscar prazer e compartilhar bons momentos com outras pessoas. As amizades podem ser especialmente calorosas e os casos amorosos particularmente amigáveis. O elemento surpresa pode fazer maravilhas para a sua vida amorosa hoje, Libra, então faça questão de pegar o objeto de sua atração desprevenido. Estrear lingerie nova, planejar um jantar surpresa em um restaurante recém-inaugurado, iniciar o afeto antes que qualquer um de vocês tenha a chance de pegar o controle remoto. Você tem estado com muita fome de amor ultimamente. Inverta o roteiro. Faça planos para a noite com os amigos e deixe a ausência tornar o coração do seu amor mais afetuoso. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Concentre-se em seus compromissos profissionais, Libra. Você se sentirá mais sintonizado com seus relacionamentos de trabalho, obrigações profissionais e contratos quando a lua entrar em seu signo oposto, Ares, hoje. A lunação ardente despertará seu entusiasmo, o que o ajudará a assumir o controle de seus arranjos profissionais. Isso pode ajudá-lo a assumir a liderança em certos empreendimentos, como liderar um projeto ou uma conversa que pode permitir que você adote suas habilidades de liderança. Você pode até usar a energia lunar para buscar novas oportunidades, como um contrato profissional ou uma nova parceria. É um ótimo momento para a manifestação, Libra. Agora é a hora de colocar suas energias lá fora e pensar sobre o que você gostaria de manifestar em sua vida. Existem boas forças trabalhando para você, pois a energia lunar está fazendo sua mágica em você e encorajando você a colocar as coisas em ordem. Lembre-se, quanto mais você se concentrar nos aspectos positivos, mais os positivos serão naturalmente atraídos para você. Se você está procurando uma nova fonte de renda, agora é um ótimo momento para se esforçar. O universo está conspirando para levá-lo ao sucesso, então continue avançando, Libra. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de janeiro são 7, 14, 39, 52, 12, 34. Amor diário Urano, o grande despertador, agora está direto nos céus acima, Libra. Isso significa que ele voltará a ganhar velocidade e poder nos próximos meses. Urano é um dos objetos celestes mais potentes que nos ensina a evoluir em escala global e estar aberto à liberdade, individualidade e movimento progressivo. Desde 2018, ele gira nos campos de touro e incentiva você e seus parceiros românticos a avaliar a moral e os valores. A única garantia na vida é a mudança. Que hoje seja um dia só para vocês dois. Cancele todos os compromissos, se necessário, e passe um dia tranquilo em casa com seu parceiro. Depois dos últimos dias cansativos, você definitivamente poderia aproveitar esse tempo. Você tem estado emocionalmente inacessível aos seus entes fechados. Portanto, dedique algum tempo a eles para que se sintam queridos e amados. Seu parceiro sempre está atrás de você. Portanto, faça questão de confiar tudo a eles. Opte por uma refeição caseira do que sair para jantar. Isso fortalecerá o apego que vocês dois têm. Você pode ter alguns segredos que escondeu de seu parceiro. Agora seria um bom momento para confiar esses segredos ao seu parceiro. Como sua sorte está favorável agora, seu parceiro pode entender e perdoá-lo muito rapidamente. Da mesma forma, você precisa garantir seu amor, confiança e apoio constantes a eles. O casamento está em jogo e é uma boa ideia discuti-lo hoje. No trabalho. Chegou a hora de uma mudança muito necessária em sua carreira. Há algum tempo você está experimentando uma sensação de estagnação. Novas e empolgantes oportunidades se abrirão hoje e você precisa dar um passo positivo em direção ao desconhecido. Isso pode ajudar a revitalizar sua carreira e também ajudará muito a aliviar o estresse relacionado ao trabalho que tem afetado sua saúde ultimamente. Disciplina é discipulado. Isso significa que a disciplina não é pensar, ó, eu odeio fazer isso, mas tenho que fazer de qualquer maneira. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque está preparando o caminho para você realizar o que deseja. Trata-se de ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que se dedique, mesmo que seja apenas pessoal. A lua está em peixes e na sua sexta casa de rotina diária e trabalho e este é um tema para refletir profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade geral e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde Você parece estar um pouco estressado. Procure praticar esportes fitness que sejam ao ar livre como natação ou yoga. Você deve fazê-lo regularmente para fortalecer seus músculos e capacidade pulmonar. No entanto, evite-se o tempo estiver muito frio lá fora, você será afetado negativamente. Em tal condição, vá a uma academia e, sob a orientação de um treinador, faça os exercícios leves de condicionamento físico. Você pode ter acessos de mau humor hoje, libra, fazendo com que se sinta mais melancólico do que o normal. Tente elevar suas vibrações por meio de atividades pacíficas como yoga e meditação. Esses exercícios irão ajudá-lo a liberar qualquer tensão e incentivá-lo a se concentrar no positivo. A calcita verde é uma pedra relaxante que o ajudará a desacelerar e apreciar o momento de hoje. Mantenha um pedaço de calcita verde com você para a calma e a harmonia ao longo do dia. As algas marinhas são uma excelente fonte de iodo e ficam deliciosas com molho de soja e gengibre. Tente fazer uma salada de algas marinhas para uma guloseima saborosa que irá melhorar a sua saúde. Família e amigos Se você gosta de alguém, então este não é o dia para confessar seus sentimentos. Você pode ser mal interpretado por cobiçar. Espere até que a outra pessoa queira que você fale. O fruto da paciência será doce. Apenas mantenha a amizade sob controle com eles para que você não seja totalmente apagado de suas mentes. Há muita coisa acontecendo no céu hoje, Libra, mas lamento dizer que isso provavelmente o impedirá de desfrutar de atividades mais românticas. Isso não quer dizer que você não pode aproveitar o dia de hoje porque pode totalmente, mas o amor não vai ocupar o primeiro lugar com as estrelas em sua formação atual. Graças a um raro alinhamento entre a lua e Netuno em sua sexta casa de trabalho e rotina, você pode passar horas extras no escritório sem nem perceber que trabalhou até horas extras. Ou talvez decida um dia de meditação e yoga seria muito melhor do que vinho e missionário. Autocuidado é a palavra do dia. Então concentre-se em você antes de se concentrar em qualquer outra pessoa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.